na parede, que meleca. Vamos conversar sobre Arias. Você falou Arias, Bahia estava de olho, segundo o leiro do Info. Trouxe informação, Bahia estava negociando com o jogador. Você sabe alguma coisa, Wesley? Bom, eu vi que o Botafogo também negociava com ele há um tempo já, mas não só negociava com ele. Ele era um dos nomes da lista. Ele e o Daniel Manhões, que uma época destruiu no Milionários, depois foi lá para fora, está na Bélgica, se não me engano está no Genk da Bélgica, porque lá tem um Genk e tem um Genk. Está no Genk da Bélgica e o Botafogo queria trazê-lo de volta para a América do Sul. E aí a gente está vendo essa situação aí, mas sobre o Santiago Ares, cara, é um cara de seleção, mano. Está ligado? É um cara de seleção, é um cara que tem muita qualidade, não vou chegar na seleção à toa, já é um cara mais rodado e experiente. É um cara que daria um caldo. Mas aí... Aí vem aquela do torcedor, né? Já tem Gilberto para que área? Irmão, se você quer ter um time competitivo e forte, você não pode se garantir só no Gilberto. Se o Gilberto se machuca, desse tamanho esperando vocês, olha. Não, porque... Desse tamanho. Calma lá, Calabreso, porque tem outros jogadores. O André está aí, está recuperado de lesão. O João. Wesley, reserva. Se ele não fizer caquinha, antes ele do que Cicinho. Claro, pô, vamos lá. Se você coloca o Santiago Ares, que é um outro nível, você mantém... É um nível do Gilberto. Exatamente. Pronto. Mas, vamos lá. Até o Gilberto não chegar, eu tenho que contar com o Cicinho ou com o André? Melhor do que contar com o Jacaré improvisado. Mas é esse teu pensamento que tem que mudar, mano. Tá ligado? Como o fato do Bahia querer o atleta, é uma mudança de pensamento. A pergunta seria, pô, pra que dois caras assim na lateral? Não, porque precisa. São vários jogos, são muitos jogos. Um atleta pode não estar mal e aí quando o cara não está mal, você levanta um cara muito bom no banco também, que não vai deixar cair o nível. Porque, na minha visão, André é novo, tem muito a evoluir, mas, porra, Gilberto passou, não dá nem com a minha mão. O cara está aqui ainda. Tem a idade na carreira também, tem o fato do Gilberto já ter jogado, esse é um cara muito rodado também em questão aos outros garotos. Apesar que Cicinho rodar, a gente está junto com o Gilberto lá em cima. Mas, em qualidade técnica, há uma discrepância absurda. Então, assim, eu entendo o que você disse, mas, cara... Caiu. Mas, cara, caiu. Vamos lá. Eu entendo, eu concordo com você. Quando você fez mais... Cara, aí você travou a última fala, eu não peguei, não. Eu falei que eu não peguei empréstimo com ninguém. Me ligaram de Santa Catarina, não sei por quê. Eu entendo o que você está falando, não... Como é que eu posso dizer? Não entro em choque, mas sabe o que é que eu penso? Até fechar, eu tenho que preparar os que eu tenho aqui. Não, sim. Tá. Beleza. Acho o Arias um baita nome e briga de igual para igual com o Gilberto. Isso aí. Ainda tem a questão que a gente pode levantar que se, com a disputa entre Cicinho, André e Gilberto, se o Gilberto não se sente acomodado na posição. Gilberto está de boa. Gilberto não está incomodado. Ele está tranquilo na posição. Não, acomodado. Ah, isso eu não tenho dúvida. E não é... Ah, mas o que você está dizendo, então, para não ser leviano na fala, que Gilberto não está nem aí. Não, ele só não vê que alguém vá tomar a posição dele. Que André vá tomar a posição dele. Que Cicinho, Torta Búlgara, ache nos ares de Manchester o futebol perdido de trem de Alexander Arnold, que é do Liverpool, porque eu não sei qual é o lateral do City. Você tinha que ser preso agora por esse Antraí empreender você. Por quê? Você tinha que ser preso depois dessa fala. Você não gosta de trem de Alexander Arnold? O problema não é eu gostar do Alexander Arnold. O problema é você botar ele em Cicinho lá na minha carreira. Não, 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 não. Você não fala em Cicinho. Você foi cretino e não fala em vírgula Cicinho. Alto lá. Cicinho. Alto lá. Eu estou dizendo Cicinho inspirar-se em trem de Alexander Arnold. Não comparar-se a trem de Alexander Arnold. Inspirar-se é uma coisa, comparar-se é outra. Limpe os vossos ouvidos a entender as minhas falas a respeito de laterais que têm mundos diferentes e níveis diferentes. Se eu, enquanto produtor de conteúdo, inspirar-se em Wesley Pinheiro, em Darino Senna, Matheus Barbasso e dentre muitos outros, quiçá seria eu um produtor de conteúdo melhor. Contudo, todavia, entretanto, posso apenas inspirar-me nessas pessoas das quais eu citei. Foi o que eu disse. Quem dera Cicinho pudesse inspirar-se em trem de Alexander Arnold. Não distorça as minhas palavras porque isso é grave. Eu não distorcia você estar sendo mais uma vez um vagabundo de marca maior em repetir porque eu deixei claro que o problema foi estar os dois atletas na mesma frase e você não ter colocado uma vírgula para falar o nome do Cicinho. Com todo respeito, claro, ao atleta até porque jogou, já chutou em algum lugar. A pergunta que ele faria para nós dois e para o chat que está rindo dessa palhaçada é, vocês chutaram bola com quem? Eu também perguntei para ele, mas... Mas, eu já joguei no Pituasso, já joguei no Rei Pelé e... Mal sabia ele que na carreira do Fifa eu já joguei no Tóquio. Mal sabia ele. Ah, não, peraí, se valer rumo ao Estrelato eu já joguei em vários lugares. Vale rumo ao Estrelato? Foca, foca. Vamos focar. Foca o foco principal. Então, pronto. Então, Arias é um jogador que estaria e traria uma valia e dar ao elenco do Bahia aquilo que o elenco do Bahia não tem. Tá? Não sei como é a negociação. Você sabe onde está o Arias hoje, Wesley? Cara, se não me engano eu estou na MLS do Cincinnati, mas eu vou confirmar aqui. Vem, pai. Depois dá uma olhada nos comentários que estão bem produtivos. Tá, eu vou passar já neles. O Arias come back to Bahia tá ligado? Carnaval, verão Fortinova Nação Grupo City essa alegria venha, venha, venha dê agonia adiante do seu lado pegue a sua mala e venha para o esquadrão de aço. Wesley, eu tenho eu tenho uma coisa para falar que eu acho que você vai ficar meio boiando na verdade você vai poder dar a sua opinião eu já vou para o chat tá? Eu vou botar só esse comentário aqui do do do